5, 4, 2, 1... A batalha começou! A gente vai perder essa aqui tá ligado né? Porque quem falou que essa aqui tá fácil, olha lá. Ih, ficou preso hein, você pode curar não. Ainda bem que aqui tem suporte. E o inimigo tirou o brilho. Ah não, carol é isso aí. Você não pode cair! Como é isso aí? Sim, isso aí é isso aí. A espécie de matar inimigo! A espécie de matar inimigo! A espécie de matar inimigo! Bah! Só uma outra Scar para impressar os inimigos! Eu vou me descer! Eu vou me descer! O que? Eu não vou matar o cara não! O que? Eu não vou matar o cara não! O que? Você mexe bem! O tiro desse cara demora demais! Eu vou fazer os inimigos aqui! Eu vou fazer os inimigos aqui! Nossa senhora é uma flashback muito bem! A flashback está melhor! A cruz não me deu! A cruz não me deu! O que? O que? O que? O que? O que? O que é que estou indo agora? O que é isso? A cruz não vai levar! A cruz não vai levar! Claro que é! O que? O que? O que? Você não está bem-vindo aqui! Não está bem, você me despediu. Você acabou de citar um inimigo! A morte vai te dar um inicio! Cada erro serve de algo! Você está bem-vindo! Não vai ser o que eu estou fazendo! Cada erro nos permite algo. Eu vou ter uma coisa. Eu não acredito. Quando alguém está aí, eu vou ter uma coisa. Eu vou ter que confiar em você! O que é isso? 20 segundos Filipe 5, 4, 3, 2, 1 Meu nome Target locked O que é isso? Nossa linha fronte está pegando fogo forte, forte e forte Os inimigos estão por trás Eles estão por trás Muito obrigado O que é isso? 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 Não ganha O que é isso? 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 Estão perto, galera Os caras estão japoneses no nick Eles estão agravando Eu sempre posso me destruir Escorro O que é isso? O que é isso? Você está meu O cara te mata você no bot O Kan não é bot não O Kan e os Pops O Kan A regra é clara O Knick já O japonês O perfil privado é hack Target violating A Japones não 14 Eu acho que é o Berk Que também presseda aqui Eu peguei por mim Eu sinto chip shape Eu vou usar o drop high Ele ficou parado, o Beric minimizou a tela pra usar o drop Eu vou usar o drop Qual canal? 5, 4, 3, 2, 1 Engage Engage Eles vão reportar por mais qualquer jeito Eles vão reportar todo mundo Ninguém sabe quem é um drop high Espírito Todos os outros podem nos fazer O objetivo O Capitão Enfim Não, você tá falando no microfone É velho Peraí dropar, Jeter Peraí Você está me perguntando se eu não me venho bem O tempo vem Foda, bora jogar Foda, jogo de uma bofa Vou jogar o que? Vou jogar o que? Eu não vou usar ele Eu não vou usar ele Eu peguei o que? Ah, o cara é um peguei Ele é um peguei Prão de morte Enfim Olha lá atrás Eu sei lá, isso aí é algo que eu falaria, tá ligado? Você quer falar disso daí? Ok, eu vou voltar. Não, eu vou voltar. Não, eu vou voltar. Fica baseado, fica baseado. É, eu só com drop-hack. Eu vou passar a corsa dentro. Só ganha com drop-hack, esses doentes. Não conseguem matar ninguém. Lixo, lixo. Não, eu vou voltar. Eu vou voltar. Quero que vocês já é isso, velho. Eu sou pior, gente. Eu sou pior, gente. Eu sou pior que eu já me junto. Na moral, cara de discutirem aí, velho. Na moral, o cara que é drop-later é do seu estudo aí, vai brigando aí, tentando descobrir quem é o cara. O cara funcionou! Vim na direita Vim na agro Vim na parte da passada ainda Vim na parte da passada Vim na parte da passada Vim na parte da passada 15 segundos restantes 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 5, 6, 6, 7, 7, 8 Vim na parte da passada Vim na parte da passada A fundo do que vai tudo Vim na parte da passada Vim na parte da passada Vim na parte da passada Não o teu nomeできません Eu também posso atirar Você não me deje Sim, por fato. Faça o rio. Então, mas se o cara tá de drop rock, por que ele não usa de novo, tá ligado? Ele vai ganhar fácil assim. Porque eu falei que tava gravando a partida, cara. Capture point spawning em 15... O que que você tá falando, ganho? Tô falando outra coisa. Tá voado esse mapa, mano. Eu falei pro cara que tava gravando a partida, eu pensei que ele ia usar... 5... 4... 3... 2... 5... 3... 4... Cara, o caralho ele não sabe quem é o drop rock de verdade, cara... 4... 5... 1... 1... 5... 6... 6... 6... 5... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 8... 8... 10... 10... 11... 10... 11... 11... 11... Um último, por favor, venha e venha! Fique em suas mãos! Eu estou sem visão de tudo! Vem pra trás, vem pra trás! Boa! Eu estou morto! 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 Ele luta como eu ou não! Você vai me desafiar para desligar você? O poder do Abyss! Eu estou morto! Ajuda o tanque antes que ele dá caminho! Eu estou morto! 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 Fleta! Isso é tão taxa! Eu estou morto! Eu estou morto! Não se perca a essas montanhas, Willis! Eu vou derrubar essa tia para a vitória! Eu estou morto! Eu estou morto também! Não tentem escutar seu gold para mim! Eu vou derrubar a tua mãe, aquela vagabunda! O que é isso? O que é isso? Eu estou morto! Eu estou morta! Eu estou morto! Eu estoy morto!! Vou ter considerado de tomas!